Quando eu comecei a pregar, eu sou evangélica, cristã, convertida, convertida. Eu me converti, será que eu vou saber explicar isso para vocês? Eu me converti e fiquei bem 10 anos convertida. Depois eu fiquei mais uns 8 anos só crente. Não é convertida não, não porque tem muita gente desviada dentro da igreja. Não dá glória, dá dízimo, mas está com o coração amargo, está depressivo, então você não está convertido. Porque aquele que converte, ele adora a Deus independente de qualquer circunstância. Eu chegava na igreja e dizia, é Deus está fazendo para fulano, não está fazendo para mim. É Deus fez para a casa desse grano e não fez para mim, eu era só crente. Carteirinha de crente, carteirinha de pastora, carteirinha de mulher de Deus frustrada dentro da casa do Senhor. Foi necessário Deus arrancar algumas coisas da minha vida para mim me converter. E que bom que Ele tirou, porque se Ele não tivesse tirado, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra. Então Deus é bom. Perina, Ana, a Bíblia diz que Ana, ela não comia e nem bebia. Ela não participava daquela adoração. Ei, eu espero que você que chegou nesse culto de mulher que inspira, não está preocupado com o que você deixou lá em casa. Mas está preocupado em adorar a Deus que está aqui dentro. Eu vou melhorar. Eu espero que você que é a mulher que inspira, não está preocupado com o que deixou lá na casa. Mas está disposto a adorar a Deus que está aqui. Coisa linda. Ana. Eu quero que Ana olhe para Ana e diz para Ana, não sou eu melhor do que muitos filhos. É que nós acostumamos esquecer de agradecer o que temos. E queremos reclamar daquilo que não temos. Começa a ser agradecido hoje. Começa a celebrar aquilo que você tem. Começa a agradecer a Deus aqui. Não, não, pastora. É que a senhora não imagina. Fulano tem casa própria, eu não tenho. E daí agradeça porque você está vivo. Você tem casa, você tem família. Não, comece a agradecer os detalhes das pequenas coisas. Daquilo que você já... Você fica de pé, minha linda. Tu és escolhida. Eu vejo um Deus restaurando você do lado de dentro. Foram dores, foram perdas, foram decepções. Não. As maiores temáticas não vêm do lado de fora. Foram pessoas de perto, próximos, que feriram a tua alma. Hoje o Deus restaurador veio para dizer, tu és escolhida. Não. Não é porque te roubaram. Eu vi pessoas trapaceando, tirando dinheiro. Coisas financeiras. E Deus está dizendo, eu vou trazer instituição para você. Relemando de que refácia. Ah, não. Quem bateu na costa e levou, vai ter que voltar e pedir perdão. Porque eu restituo a vida financeira daquilo que roubaram. Seu, diz o Senhor. Tu és escolhida, mulher. Você foi roubar. Dê-me na Jesus, eu preciso ouvir um glória. Você é pra Jesus que tem glória aí? Ah. Anda. Ela, a Bíblia diz que toda vez que precisa ir ao templo, ela vai. Então, Anda é uma mulher indesistível. Ela está oprimida. Ela está triste. Ela está por baixo, mas ela não dê. Você vai desistir por quê? Que palhaçada é essa de que vou parar? Que conversa é essa de que vou desviar? É melhor fraco na igreja do que forte no mundo. Diga pra sua irmã. É melhor fraco na igreja do que forte no mundo. Dê o quê? Eita, pega. Tem gente que tem Catarina aqui também. Está derrubando. Mexe comigo para você ver. Ana, está fraca, mas ela está no lugar? Não precisa falar, não. Mas espira e pensa. Eu posso até estar fraca, mas eu estou no lugar certo. Ah, eu posso até estar fraca, mas eu não desisti. Eu estou fraca, mas eu não parei. Eu estou fraca, mas eu continuo. Só Deus sabe as dores e as lutas que você enfrentou para chegar até aqui. Só Deus sabe as peninas que você precisou. Ju, fica de pé. Só Deus sabe as peninas. Só Deus sabe as peninas. É que quando nós falamos de penina, nós olhamos uma rival. Mas na verdade, penina era uma competidora. Se as pessoas pudessem ver seu coração. Se pudessem ver o quanto você gosta de trabalhar na casa do Senhor. Você chega com seu coração aberto, disposto a servir. Mas hoje, meu Deus, está dizendo quanta rejeição. Tudo que você tem pedido ao Pai é um lugar para que você possa adorar. E Deus está dizendo, eu estou tirando os competidores do teu caminho. Porque eu conheço a tua alma. O competidor não vai neutralizar o teu chamado. Mas hoje, Deus está marcando um novo tempo para o seu chamado. E nem que estrela. Competidor. Mulher que inspira tem competidor. Você quer inspirar alguém? Comece a aprender a viver com os competidores. Você quer inspirar alguém? Comece a aprender a viver com aqueles que invejam a sua chamada. Você sabe de uma coisa? Que quando o Senhor fez uma promessa. Que interessante, né, pastora? Quando o Senhor fez uma promessa. De que o Messias viria. E viria do ventre de uma mulher. O inimigo, o adversário. Ele mandou um decreto. Mata todos os homens. As mulheres giravam. E Faraó mandava matar. Sabe o que eu pensei agora aqui? Às vezes acontecem coisas conosco. E a gente fala o porquê disso. É porque o diabo sabe que você tem uma promessa. Ele não sabe quando vai acontecer. Mas ele sabe que você tem. Então ele tenta matar você. Não dá essa alegria para o inimigo, não. Não morre agora. Espera a promessa acontecer. Não, eu vou morrer. Não aguento mais. Não morre, não. Fala, vou ficar vivo. E vou esperar a promessa acontecer. Eu estava esses dias olhando nas redes sociais, Juliana. Nas redes sociais colocaram assim. Deixa eu levar bem certinho a frase. Reencarnação da Vera Verão. Ixi. Vocês choram, mas... Vocês dão risada, mas eu chorei. Ai. Eu acho que a pastora Sandra... Ela não é mulher. Gente. Deprimi. Caí na cama. Comecei a chorar. E começaram a dizer... Ela é travessa. Quem vai daqui, vai dali. O meu filho falou... Mãe, eu sou a minha mulher. Eu falei... Eu falei... É interessante que a gente dá risada... Mas tem hora que a gente não sabe quem a gente é. Você sabe quem você é? Eu, Cano, estava dizendo para a Ana... Você é minha mulher. Eu te amo. E Ana estava dizendo... Eu sou estéreo. E aí, você precisa saber quem você é. Independente do que você pensa que você é. Você é um projeto de Deus. E nada pode parar o projeto de Deus. Gente, eu olhei e falei... Gente, eu sou mulher. Deixa esse homem falar. Fazer o quê? E se eu não fosse também, deixa ele falar. É que a gente fica preocupando... Com o que os outros vão falar. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber para que você veio. Para que você nasceu. Ana está lá no templo. Ana está vendo a Eucana... Trabalhar incansavelmente. Está vendo a Eucana... Trazer a oferta diária. Eu estou achando que Ana... Está se tornando uma mulher abacaxi. Tem mulher abacaxi aqui? Não tem, né? Eu vou explicar o que é mulher abacaxi. Mulher abacaxi é aquela mulher que séria. Não, o marido chega em casa... Tirou o chinelo na porta. Eu não acredito. Você não viu que eu trabalhei o dia inteiro. E agora você vai deixar esse chinelo na porta? O marido bebeu água. Ah, tem empregado aqui agora, né? Não vai lavar esse coco? O marido conta uma piada na roda do amigão. Sem graça. Mulher abacaxi. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vou olhar para mim não descobrir as mulheres abacaxi. Toda mulher abacaxi tem um homem... O que é um homem banana? Aquele que não faz nada. Amor, quebrou o varal. Banana. Amor, quebrou... Acabou o gás. Sabe por quê? Porque abacaxi vai na frente. Pode deixar que eu faço. Nessa casa não tem homem mesmo? Ei. Filha, amor, acabou o gás. Senta e espera. Quantos casamentos têm sido destruídos porque a mulher tem sido abacaxi? Não. Eu tenho mais dez minutos, graças a Deus. Não dá tempo de eu consertar isso aqui. Eu não estou pedindo para você ser feminista. Eu estou pedindo para você ser feminina. Pastora, meu marido é um ogro. Nunca abriu a porta do carro para mim entrar. Você dá tempo? Você dá tempo? Você já parou ali na porta do carro como quem não quer nada? Você não vai entrar, meu vovô? Ele vai ter que abrir. É você que educa o nível de homem que você quer. Ana não estava percebendo porque a Ana diz... Quando a Ana está chorando... Ana diz assim, Senhor... Se atentamente... Tu ouvires a minha oração. Deus já estava ouvindo. Deus está visitando você. Eu não conheço... A sua história. E eu não sei quem você é. Mas Deus está dizendo assim como eu visitei Ana. Eu visito você. Você pode se colocar de pé. Enquanto eu estava pregando a palavra e olhei para a pastora Adila. Quando eu voltei, eu vi você barriguda. E Deus está dizendo... Eu estou visitando o teu ventre hoje. Assim como eu visitei Ana. Eu visito... Você. Essa menina vai gerar raiva. Você não casou com a casa de pernas. Porque vai ser daquela que casa e já vai ganhar um presente. Vai ter um pacote. Aninha, pacote é um pacotinho de bênção. Meu jeito que criança, eu amo criança. Ana. Ela está tornando uma mulher abacaxi. Eucana está indo adorar. Eucana está indo para a igreja. Eucana está indo levar as bênçãos da colheita do ano na casa do Senhor. Você já andou com gente amargurada? Não é difícil? Você já está com um problema. Você já está com uma dificuldade. Você olha para aquela pessoa e você fala assim... Não é uma pessoa... A gente sabe. Tem pessoa que faz a gente desistir do projeto, né? Tem pessoa que faz a gente desistir daquilo que... Não desiste, Ju. Não desiste daquilo que... Ju, não. Pátio. Você trouxe eu de cá e eu vou errando o seu nome. Que coisa feia. Aqui eu trouxe eu de cá e eu vou errando o nome. Não desiste. Não desiste do projeto. Tem hora que você mesmo olha e fala... É loucura. E Deus está dizendo... Não desista. Do seu projeto. Enquanto... Eu que Ana está adorando... Ana está oprimida. Ana está triste. Conselho de amiga. As pastoras quando fazem... Esses encontros de mulheres... Você precisa voltar diferente para casa. Eu vou repetir. Quando essas pastoras fazem encontros de mulheres... Você precisa voltar diferente para casa. Não. Você não pode continuar sendo essa mulher que quando você vai dormir... Você está lá com aquela camiseta. Eu amo... O meu pastor Júnior. Com a foto dele. Não, não. Ah, eu estava lavando roupa. Sujou minha blusa. A mulher diz que expira. Eu vou dormir com ela e com um short tão largo. Não. Você é uma mulher que expira. A mulher solteira dá para arriscar dormir do jeito que dá. Mas uma mulher casada precisa caprichar. Eu devo falar que nem a solteira. Eu tenho amizade... Com uma moça. Marina. Marina. Nos piores momentos da minha vida... Eu não contava para a Marina que eu estava sofrendo. Mas ela estava lá do meu lado. E às vezes a gente ia para o culto. Ela passava imbençoada de um perfume. Eu não vou falar porque... Porque eu não tenho dinheiro para comprar esse perfume. Ela comprava esse perfume e eu estava de perfumer soji. Óleo de soji. E eu falava assim... Que cheiro gostoso é esse, né? Um dia eu quero perfume desses. Um dia eu fui dormir na casa da Marina. Marina toma banho. Põe pijama. Está nas ruas ali. Estou a pipoca. Conversa. Pijaminha. Marina pega um perfume importado. Eu falei... Você vai aonde? Ela falou... Eu vou dormir. Eu falei... Com perfume importado. Ela vai dormir na cama dela. Essa mulher é solteira. Vai dormir sozinha e gastar. Gastar essa... Ela falou assim... Eu comprei para mim. Se eu não usar, outro vem e usa. Queria convidar você quando você sair daqui. Chegar lá na sua casa. Tirar essa calça 42 que não serve mais. Tirar essa camiseta que você ganhou quando eu tinha 15 anos de idade. Mas ele fala... Ai, ganhei da minha cunhada. Tira. Não serve mais. Começa a usar aquelas roupas que estão etiquetadas. Enquietada que você comprou. Esse abençoado é um negócio chamado promoção. Eu falo que promoção não é de Deus. É porque a gente nem sabe se serve mais coco. Comece a tirar as coisas velhas. E comece a usar as coisas novas. Não. Não espera chegar a visita para você pôr aquela toalha. Coloca a toalha nova na sua casa para a sua família. Não. Coloca o prato e o copo novo para a sua família. Porque hoje você tem uma família para você cuidar. Você não precisa impressionar quem está de fora. Mas precisa conquistar todos os dias quem está do lado de dentro. Não revente os valores. Ana está preocupada. E Ana chora. Ana chora e ela fala assim... Deus, tudo o que o Senhor me deu, nada disso vale. Tem gente ingrata aqui? Porque tem hora que a gente esquece de agradecer o que tem. E começa a chorar por aquilo que não tem. Ana está dizendo... Deus, tudo o que o Senhor me deu, nada vale. Mas Ana está... Amargurada. Quando a gente está amargurada, a gente não sabe o que fala. Eu sei que é caso de rir. Mas no dia das dores, da barcura da minha vida... Eu dobrei o meu joelho... Comecei a chorar. E eu estava orando. Orando com muita fé. E no meio daquela oração, a lágrima desceu. Eu olhei as minhas dores. Eu olhei a decepção... De um casamento... Que já tinha terminado faz tempo. E estava sendo sustentado pela graça... Da misericórdia de Deus. E eu com meus joelhos dobrados, eu disse assim... Deus... Eu acho que o Senhor não me ama. Poxa, lindo. Eu vejo algumas mulheres... Que quando são abandonadas... Porque eu fui. Algumas mulheres quando são abandonadas... Começam a cobrar de Deus... Como se aquela pessoa que deixou... Que não valorizou... Que não quis... Fosse mais importante do que Deus que ficou. Ei, queridos. Coloque isso no seu coração. Não importa quem foi. O que importa é que Deus ficou. E eu disse para Deus... Falei assim... Senhor... As outras mulheres da metenia... Me perdoem. O Senhor não gosta de preto. Como se só preto passasse dor. Falta de serviço para a adoração. Sabe o que eu estava fazendo? Querendo apertar a Deus. É, tem uma hora que a gente quer apertar a Deus, né? A pela. Falei... Eu vou fazer um negócio... Uma fala dura... Porque eu vou apertar a Deus... Como quem diz... Não, o Senhor vai ter que se ajeitar agora. O Senhor vai ter que provar... Para mim que o Senhor me ama... Porque a minha cor de pele é diferente. O Senhor me ama... Não... Ei, querido. Deus não te ama pela cor de pele. Deus não te ama pela cor do teu cabelo. Deus não te ama pelo teu peso. Deus te ama porque tem uma alma preciosa dentro de você. E Ele te ama pelo aquilo que Ele fez. Para de se diminuir diante das dores da vida. Para de se diminuir diante das recepções da vida. Oh, minha linda de blusa azul, royal. Fica de pé. Ai, que linda. Ela disse, meu Deus. E Ele é seu. De que amando... Relibando sou de que refaz. Enquanto eu estou pregando essa palavra, eu vejo um Deus que abraça. Ah, o Senhor diz assim, traz a memória. Quando eu tirei ela daquela depressão. Quando eu tirei ela daquelas dores profundas. Onde ela dizia, Deus, eu não vou aguentar. Hoje você é uma mulher que inspira outras mulheres. No meio das tuas dores, nasceu uma mulher viva e cheia de fé. Alamã desou de que me refaz. Há momentos que você pergunta, por que as pessoas desabafam comigo? Porque você sempre tem uma palavra para levar para frente. Você sempre tem um abraço. E Deus está dizendo, eu estou te fortalecendo espiritualmente. Para que você vá mais longe daquilo que você tem ido. Ele manda sou de queira. Há uma unção restauradora sobre a tua vida. Eu te escolhi para ser águia. Voa, 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 minha filha. Essa mulher tem o altar restaurado. E ela restaura outras pessoas. Enquanto Ana está vendo o sacrifício, a Bíblia diz que foi anos que Ana está só vendo. Chega de ver os outros vencer. Chegou a sua vez. Ana olha e fala, eu vou mudar a minha oração. Quem sabe Ana estava fazendo uma oração igual a minha? Uma oração covarde. Ah, o senhor não me ama. O senhor não gosta de mim. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não. Ana fala, chega, parou aqui. Hoje eu vou para adorar. Você veio para adorar? Sim. Ana se prostra no chão. Que o sacerdote quando olha diz, está embriagada. E ela diz, não, eu sou uma mulher amargurada. Você fica de pé, lindas. Ana, confessa. A senhora também é linda. Mas é essa primeira aqui, tá bom? Ana, confessa. A senhora também é uma mulher amargurada. Obrigado.